Pessoal, teve operação das polícias civil, militar e rodoviária federal contra milicianos. Houve tiroteio, mas os criminosos conseguiram fugir. Durante a ação, houve perseguição e tiroteio. De acordo com a polícia civil, os agentes foram atacados a tiros. Os criminosos conseguiram fugir e ninguém ficou ferido. As polícias civil e militar, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, fizeram uma operação na altura do quilômetro 39, em Seropédica. Os policiais foram checar informações sobre o paradeiro de bandidos ligados às milícias que atuam na região. Em várias ruas, casas foram revistadas e foram realizadas buscas nas matas, mas ninguém foi preso. Um dos alvos era Jefferson Araújo dos Santos, conhecido como Chica. Ele faz parte de uma extensa lista de criminosos que vem assumindo o comando de grupos paramilitares, que atuam em Seropédica. Os confrontos ficaram ainda mais intensos a partir de 2020, depois de uma operação da polícia que terminou com a morte de 12 milicianos na rodovia Rio Santos, na altura de Itaguaí. A partir daí, houve uma sucessão de mortes e atentados. Chica fazia parte da quadrilha de Tauã Oliveira, o Tubarão, e era aliado de Gilson de Souza Júnior, o Juninho Varão. De acordo com as investigações com a morte de Tauã, um dos possíveis substitutos era Ricardo Coelho da Silva, conhecido como Cientista, que também foi assassinado. Varão acabou assumindo o posto, mas Chica deu um golpe no grupo, roubou fuzis e se aliou à facção de traficantes do 3º Comando Puro. Além das duas quadrilhas, milicianos ligados a Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, também disputam controle em Seropédica. O município é considerado uma área estratégica pelos milicianos, principalmente pela proximidade com a rodovia Rio Santos e o porto de Itaguaí. A morte e a prisão dos criminosos divide, mas não enfraquece as quadrilhas, que tornam essas regiões ainda mais violentas. A gente fica insegura para sair na rua, preocupada, às vezes tem que vir no mercado, tem que resolver algum problema, mas a gente não sabe como fazer. Durante um confronto no centro de Seropédica na última segunda-feira, um estudante universitário morreu e duas crianças ficaram feridas, todos atingidos por balas perdidas. Maitê de Freitas, de 3 anos, continua internada em estado grave. O corpo de Bernardo Paraíso, de 24 anos, foi enterrado no cemitério Parque da Colina, em Niterói. A cerimônia de despedida foi reservada apenas para a família e amigos. Bernardo cursava o último ano de ciências biológicas na Universidade Federal Rural. A instituição suspendeu as aulas até a próxima segunda-feira. Eu não tenho medo de andar pelo campus da Universidade, mas de ir para a cidade seropédica no centro, tenho receio pelo que aconteceu, então eu estou evitando de ir lá. Todo mundo fica com receio porque podia ser qualquer um de nós, né?